Matriz de avaliação de módulos educacionais. Vamos conhecer? O projeto Avaliação e Prospecção de Tecnologias Web para Educação Permanente em Saúde previa em sua segunda meta a criação e validação de uma matriz de avaliação. Esta é uma iniciativa do Lentes, da Fiocruz Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde. Qual o seu objetivo? Apoiar a criação de módulos auto-instrucionais na área da saúde e ser um instrumento para qualificá-los do ponto de vista ergonômico e pedagógico, ofertando, assim, uma experiência agradável e de fácil utilização ao público-alvo. Construção da matriz. A matriz foi construída a partir de normas e da literatura das áreas de ergonomia, saúde e educação. Processo de criação. Sua criação se deu por dois estágios. Revisão da literatura para identificação e seleção de critérios avaliativos. Primeira etapa de validação do instrumento, aplicando-o em dez módulos do AvaSUS, que é uma plataforma online de educação para a saúde. Métodos cumpridos nesse processo. Os pesquisadores do Lens realizaram um checklist, análise heurística, em três momentos. Cursaram os dez módulos da plataforma, preencheram o checklist, analisaram detalhadamente os módulos a partir dos 29 critérios pré-estabelecidos. Resultados. Nessa primeira etapa da validação, obtivemos os seguintes resultados a partir da aplicação do instrumento. Ordem dos critérios. Os critérios estavam inicialmente apresentados em ordem alfabética. Reflexões a partir da aplicação. Foi percebido que organizar os critérios por ordem de profundidade de análise poderia ser mais eficaz e manter a atenção do respondente. Medidas de avaliação. O objetivo da matriz foi fazer uma análise qualitativa de cada módulo educacional. Com a aplicação, questiona-se, seria necessária uma escala quantitativa para apresentar o resultado da avaliação? Tempo de preenchimento da matriz. A aplicação levou 1 hora e 30 minutos em média, superando o tempo previsto. Reflexões a partir da aplicação. Possibilidade de aglutinar sub-perguntas e, ainda assim, manter todos os critérios importantes de serem avaliados. Critérios são aplicáveis a todos os cursos. Esta etapa de validação indicou a necessidade de revisão dos critérios para que sejam aplicáveis aos módulos auto-instrucionais em seus diferentes formatos. Próximos passos. A primeira aplicação da matriz foi exitosa e trouxe evidências importantes para o processo. Outras três etapas de validação ocorreram para o aperfeiçoamento do instrumento.